Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer mais uma lanterninha da Nightcore, daquelas pequenininhas, tipo chaveiro, mas com um grande poder de iluminação. Essa aqui é a Tip 2, que tem 720 lumens em sua capacidade máxima. Bem, nesse vídeo nós vamos então falar de mais uma lanterna tipo chaveiro, que é a Tip 2, que vem fazer parte aqui dessa coleção que nós já apresentamos aqui no canal. Todas essas que estão aqui, nós temos vídeos sobre elas, e esses vídeos estão numa playlist, uma playlist de gadgets, que eu estou deixando o card aí para você dar uma olhadinha. Então eu tenho todas elas e mais algumas de outros fabricantes. Todas essas aqui são da Nightcore. Bem, antes da gente entrar em detalhes sobre a Tip 2 e falar um pouquinho das irmãs dela, que estão aqui, gostaria de se lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra dela e de outros modelos também da Nightcore. Gostaria de se lembrar também que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. E não se esqueça, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, isso nos ajuda muito, inclusive, a continuar trazendo novidades todas as semanas. Bem, antes da gente entrar aqui em detalhes, então, sobre a Tip 2, queria dar uma repassada no que nós já vimos da Nightcore. Nightcore é uma empresa que fabrica baterias, fabrica objetos de iluminação, diversos tipos de lanternas, inclusive essas pequenininhas, que é uma linha de lanternas tipo chaveiro. Elas são pequenininhas, mas são poderosas. Por exemplo, a Tup, tem a Tup aqui em dois modelos. Para a gente ter uma ideia, ela tem a capacidade aí de gerar um facho de mil lumens, né? Então, por exemplo, ela está travada aqui, vamos destravar. Ela gera aqui um facho de mil lumens, que não é brincadeira, é um facho bastante forte. E ela tem, por exemplo, na capacidade mínima, aqui na luminosidade mínima dela, que ela está agora, ela tem aqui bateria para mais de 74 horas. Vejam que ela tem um display, ela mostra isso. Então, essa é a Tup, eu tenho aqui um modelo dela em preto e um modelo dela em cinza. As duas têm corpo metálico, de alumínio, são bem interessantes. Nessa mesma linha, com display e tudo mais, nós temos aqui a Tine 2. A Tine 2, ela chega a 500 lumens, né? Então, também, nós temos aqui um facho máximo de 500 lumens. E ela indica, também, o tempo de duração da bateria. Então, por exemplo, se a gente colocar no facho mínimo dela, que é um lúmen, ela também tem, olha aqui, quase 60, são 56 horas, né? Quase 57 horas aqui, de duração da bateria, nesse formatinho. Eu não sei se a bateria dela está totalmente carregada. Aí, nós temos aqui a Tumbe, a Tumbe LE, que é uma lanterna mais simples, mais barata, corpo em plástico. Mesmo assim, ela tem uma boa luminosidade, ela tem aqui ultravioleta, né? Que pode ser útil em algumas situações. Ela tem uma luminosidade mais fraquinha aqui, da ordem de 30 lumens, se eu não me engano. Mas ela tem a infravermelho, e ela tem também essa sinalização. Essa lanterna aqui, na verdade, ela não está mais sendo produzida, né? Mas você consegue encontrar para compra. Eu tenho o link aí, ainda, você consegue achar pelo link que está na descrição. E aqui eu tenho dois modelos da Tini, né? Um modelo preto, com, os dois tem corpo plástico, né? Mas esse é um preto fosco, fechado, né? E esse aqui é um corpo translúcido. Elas têm algumas diferenças, né? De funcionamento. Então, essa daqui, por exemplo, tem uma luz que você pode colocar assim para iluminar, por exemplo, um livro, um mapa, alguma coisa. Essa daqui já tem a ultravioleta também, tem sinalização. Então, elas são bem interessantes. Dá uma olhadinha no vídeo. E o tamanho delas, né? Também tem uma durabilidade de bateria muito boa para o tamanho delas. E elas têm aqui, ele faixa o máximo de 300 lumens, o que é bastante, tá? A gente acha que é pouco, mas não é. E essa aqui é a rainha da turma, né? Essa aqui manda em todo mundo. Você vê pelo tamanho dela aqui. Ela parece a Tupi, em termos de design. Mas ela é bem maior. Também tem o seu visor aqui, né? Ela também está com a trava acionada. Então, ela está aqui agora, por exemplo, com... Vejam que ela tem quatro LEDs, né? Essa aqui não é brincadeira, tá? Vamos desligar, ela tem quatro LEDs. Então, nessa, por exemplo, nessa luminosidade mínima aqui, ela tem 67 horas de bateria. Brincadeira. Agora, o charme dela é que ela vai a 4 mil lumens, né? Então, vamos destravar ela aqui direitinho. E vamos testar. Olha aí, isso aqui são 4 mil lumens. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é muita luz, né? E é uma lanterna também, tipo chaveiro, né? Com grande durabilidade de bateria e tipo chaveiro. Bom, isso aqui é tudo da Nightcore. A Nightcore é especialista nisso, né? Então, a gente pode dizer que são lanternas de qualidade e, assim, indiscutível. Nós também olhamos algumas outras, por exemplo, como essa aqui, que é da JetBeam. Também tem um vídeo sobre ela, tá aí na mesma playlist. Essa aqui tem o corpo todo em metal. Tem sinalização, tem ultravioleta, tem iluminação. Aqui chega a 500 lumens. É uma lanterninha que também não é brincadeira, né? Ela é bastante interessante. E tem um preço legal também, muito comparável a essas, né? Ela parece aqui a Tine, bastante desenho, praticamente igual. Só que o corpo dessa é metálico. E pra não falar que a gente só falou de Nightcore, Também tem essa aqui da Trustfire, também você vai encontrar o link pro vídeo aí. Que é uma lanterna de mil lumens. Muito bacana também. Você segura um pouquinho, ela acende, né? Ela tem três níveis aqui, o último é mil lumens. E ela tem uma coisa bacana, né? Também, apagar. Se você segurar o botão, ela tem essa função aqui de estrobo. Que é pra sinalização. E é um estrobo muito forte, tá? Bastante forte mesmo. Se você sinalizar alguma coisa com ela, ninguém pode dizer que não viu, né? E ela tem aqui parte, uma coisa bacana. Ela tem parte magnética aqui. E o carregamento também por cabo. Isso aqui também é magnético. Então você pode colocá-la, por exemplo, pra reparar um automóvel. Ou pode colocá-la em alguma parte metálica. Ela vai se fixar tanto nessa posição, como nessa posição aqui. Então também é uma outra concorrente, vamos dizer assim, da Nightcore. Bom, vamos agora deixar essas aqui de lado. E falar do nosso foco hoje. Que é a Type 2 720 lumens. Essa capacidade máxima dela. Vamos dar uma olhadinha nela então. Bom, a essa altura você já deve estar confundindo aí, né? Tini, tiki, tupi, tipe. Então, é... Vamos procurar manter aqui o nome certo delas, né? Mas se eu me confundir também, não se preocupem que é uma confusão normal, né? Então aqui, nota. Ela tem um selo aqui de qualidade, né? De garantia de originalidade. A Nightcore, ela tem uma loja oficial no AliExpress. Então os links que eu estou deixando aí, na maioria deles eles são pra essa loja oficial. Se não, são pra revendedores também bastante conhecidos. Porque alguns modelos, como eu falei, por exemplo, o caso da TUMB, que saiu de linha. Você não encontra mais na loja oficial, né? Mas você encontra em outros revendedores também, revendedores conhecidos. Bom, ela tem aqui um cartão de garantia, totalmente em chinês. Então, eu não entendo nada. Nós temos aqui um folheto com todos os modelos que existem, né? Alguns desses modelos eu mostrei aqui. Tem uma TUMB que eu não mostrei. Tem a TIC, a TIC LE, já mostrei. Essa TIC aqui, GTD, eu não tenho. A TIP SE, nós vamos mostrar no vídeo futuro. A TINE 2, nós mostramos o modelo em alumínio. A TINE 2, você tem modelos também em aço. E tem modelo em titânio. Muito legal. E essa aqui, é a TIP 2, que a gente está vendo agora. Nós temos também a TUP, né? Que eu já mostrei dois formatos de TUP, uma preta e uma cinza. E a T4K, a rainha das lanternas chaveiro, a mais forte de todas elas. Bom, vamos dar uma olhadinha, então, na nossa TIP 2. Bem, ela é uma lanterna tipo chaveiro, né? Ela já vem aqui com o chaveirinho encaixado. Tem aqui um manual, né? Já vamos dar uma olhada. Então, veja que ela tem aqui, né? A parte para você segurar. Ela não tem visor, tá? Essa aqui não é daquelas que tem visor. Então, ela tem um botão de liga-desliga. E ela tem aqui, três ledzinhos bem pequenininhos, né? Se a gente apertar aqui esse botão de modo, ela pisca, né? Os leds. O que isso indica? Nível de bateria. Então, ela tem três níveis aqui que ela pode indicar. Três leds acesos. Bateria está no máximo. E aí, ela vai caindo aí, conforme a utilização. Bom, ela tem esse clipe aqui, que é um clipe plástico. Ele é destacável, então você pode tirar, se você não for utilizar. E uma coisa bacana é que ela tem aqui atrás uma tampa magnética. Essa tampa aguenta dois quilos e meio, segundo informações que está aí no site de vendas, né? Tem até uma imagem aí que mostra isso. E você fazendo isso, ela sai. Tem que forçar um pouquinho, que são dois quilos e meio. Nós podemos ver aqui os dois ímãs, né? Então, ela pode ser colocada também com esses ímãs em algum lugar, para iluminar. Então, você vai fazer algum tipo de serviço num carro, no escuro, alguma coisa assim. Você pode prender num capô. Então, ela tem essas vantagens. E ela tem só dois botões, como a gente falou, né? Então, ela tem um botão para ligar. Você tem que segurar um pouquinho para ligar. Um toque desliga. Segura um pouquinho para ligar. Isso evita que você ligue acidentalmente. E o segundo botão, você tem os níveis dela. Que são esse mais fraquinho, que é um lumen. Eu estou colocando uma tabelinha aí, que ela tem 55 horas de bateria e 3 metros de alcance. Vejam, um lumen, nós temos também na TUP. Eu já testei a TUP em condições de falta de energia elétrica, totalmente escuro. Esse um lumen, você consegue ficar no ambiente ali. Ela te dá uma luminosidade para você ficar ali no escuro, sem problema algum. Se você precisar ler alguma coisa, você vai precisar aumentar um pouquinho. Mas ela dura 55 horas. A segunda posição aqui, né? Se a gente mexer aqui nessa tecla de menu, pressionar. Ela vai para 30 lumes, onde ela tem 8 horas de bateria. E tem aí um facho que alcança 18 metros, né? E ela tem uma informação nessa tabela também de foco, né? Então, esse foco também me interessa muito. Mas ela tem um foco mais estreito, à medida que ela ficar com a luz menor. E um foco mais amplo, à medida que ela tem a luminosidade maior. Também na tabela indica que ela tem 1 metro de resistência a impacto, né? Que ela pode cair 1 metro e não sofrer nenhum impacto, nenhum dano, né? O próximo nível são 200 lúmens. Então, ela já tem 1 hora e 15 minutos de duração de bateria. 48 metros de alcance, já é bem forte, né? Você tem lanternas aí, daquelas que a gente mostrou, que tem como máximo menos do que isso, né? E aí nós temos o máximo dela, que é o 720, que ele é temporário. Você segura, e aí ele tem aqui o 720. Ele não fica permanentemente. E se você ficar muito tempo por questão de aquecimento e proteção do próprio equipamento, ele vai desligar. E ele tem aqui um tempo de 15 minutos, estimado aí, nessa potência máxima. Então, vejam como a bateria, ela varia muito de acordo com a luminosidade. Então, ela vai de 55 horas a 15 minutos, dependendo da luminosidade que você está usando, né? Bem, quando a gente carrega, né? Ela vai usar, deixa eu apagar aqui. Ela vai usar esses LEDs aqui, eles vão ficar piscando, indicando carga. E é isso, né? Duve se no manual tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Mas é uma lanterna bem simples de usar, né? Então, ela tem somente esses dois botões, a porta de carga. A tabelinha que nós mostramos está aqui também, no manual. Aqui ele mostra, né? Que você tem que tirar essa capa, para poder acessar aqui a porta, né? Dela. E notem, né? Ele realmente é muito forte, né? São 2,5 kg. Então, só que não vai escapar, se você prender em algum lugar, não vai escapar sozinho. Para tirar, realmente, você tem que forçar. Até a primeira vez, né? Que eu puxei, eu achei que eu ia quebrar alguma coisa. Foi, não é possível que isso saia, né? Mas, realmente, ele é muito forte, tá? Ela é feita, né? Para, exatamente, ter esse imã aqui disponível na hora que você precisar dela. O corpo dela é um tipo de alumínio aqui também. Bem legal. Bem rígido, né? Vamos dizer assim. E vamos colocar aqui, de novo, o clipezinho. Tá aí. Com jeitinho, ele encaixa. Esse imã é tão forte que o anel fica preso aqui, né? O gancho aqui do chaveiro. Bem, essa, então, é a Nightcore Tip 2. Mais uma mini lanterna poderosa. Para você ter uma ideia, o preço dela, hoje, na data que eu estou gravando, são 180 reais lá no AliExpress, na loja oficial, com frete grátis. Então, dá uma olhadinha aí se você se interessar. É barata? Não, não é barata. Mas, por tudo que ela oferece, por toda a luminosidade, duração de bateria, todas as características que ela tem, vale a pena. E, assim como outros produtos, né? Da Nightcore, tem uma qualidade aí muito, muito boa. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça, então, de deixar seu like. Deixe também seus comentários, as suas dúvidas, a sua opinião. A gente sempre responde. E não se esqueça, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Isso nos ajuda muito. Não custa nada para você, mas nos ajuda a continuar trazendo novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho